Olá pessoal, nós somos a Joana e o Marcos e a gente veio aqui discutir relacionamento. E o tema do vídeo de hoje é aliança. O que é, o que significa usar, não usar, aliança de casamento, de compromisso. Ah, eu acho massa aliança, assim. A gente não usa, né? Nós somos um casal que não usa. É mais em função do dia a dia, por exemplo, pro jiu-jitsu tem que tirar sempre e tal. Pra academia acho que até dá pra usar, mas enfim, pela praticidade do dia a dia a gente acaba que não usa, né? Ah, eu não sei nem se é por praticidade. É, praticidade sim, mas assim, eu acho que eu, principalmente, assim, entre nós dois, acho que eu fui a pessoa que nunca fez muita questão, assim, né? Talvez por ti a gente, talvez, usasse o que você acha. É, é porque eu acho que assim, em eventos... Que tu sempre fala mais, né? É, em eventos, ah, vamos viajar, vamos fazer alguma coisa que eu não vou estar fazendo ali atividade do jiu-jitsu, como eu tô te falando, ou a gente não vai na academia e tal, daí eu acho que é mais tranquilo, assim, é legal, eu acho legal. A simbologia que tem por trás e tal, eu acho massa. Então, vamos falar um pouquinho da simbologia. Assim, anéis são usados desde sempre em tudo que é cultura, né? E anel pra representar amor também. Muitas culturas já usavam desde tempos muito antigos. Os egípcios já usavam no Egito Antigo. Eles consideravam o círculo um símbolo muito poderoso, porque ele não tem início nem fim, né? Então ele representava, assim... O amor não tem fim, no caso, né? O amor entre um casal, né? Que não tem nenhum início nem fim, ele é eterno. Então o anel representa muito isso, né? É, mas tá, você tá falando da parte romântica e tal, né? Mas quando começou mesmo, até o nome de aliança... Porque assim, o que é aliança? Aliança é um anel. Mas ele é chamado de aliança. O anel é um objeto, né? Aliança em si, aliança vem do latim, aligari, que aí significa uma união. Tá, mas beleza. Eu tô falando do objeto ali, do negócio. O anel. O anel. Por que eles chamam de aliança? Por que passaram a chamar de aliança no começo? Porque era bem o lance do sentido literal da palavra aliança. É uma aliança. Tu tá... Tamo junto, velho. É um contrato. É um pacto, né? É, é um pacto. A aliança, a palavra, né? Que tem esse sentido de união, de um pacto, né? Mas aí trazendo pro compromisso, né? Porque também se usava em culturas antigas, anéis representando outros tipos de aliança. Ou de amizade, ou de negócios. E no amor, né? Não, até hoje, se for parar pra pensar, tem lá os... O cara ganhou a NFL lá, tu ganha um anel de campeão porque tu tá fazendo parte daquela irmandade ali. Tem uma liga de boxe que se tu ganha, tu faz parte de um ciclo que só os vencedores tem aquele anel. Então o anel tem essa simbologia. Mas assim, quando eu falei que tu tá falando da parte mais romântica, mais romantizada, assim, lá no começo também, no tempo dos... Que os casamentos eram teu pai lá, o rei, sei lá, do que armou o casamento, tem que casar. O cara tinha três, quatro esposas. Aquele... A aliança significava que, tipo assim, a pessoa... Ela tá marcada, ela tem um proprietário, digamos, né? Isso, claro. É, eu já tô trazendo pra um lado mais, assim, mais meigo, mais bonitinho, dos casais, né? Da aliança representando o amor entre os casais, que é o que hoje, né? A gente usa a aliança hoje por isso. O que, na verdade, tipo, de muito tempo pra cá é assim, né? É uma simbologia do amor. Inclusive, como a gente falou ali, o lance do amor que não acaba nunca. Então, por isso que tem o lance de ser redondo e tal. Mas tem algum outro tipo de significado que tu saiba, assim, de um porquê ou... Não, a aliança, pelo que eu sei, assim, é usada desde sempre e tem sempre, né? Esse mesmo significado, assim, é o anel, né? A aliança, quando a gente fala aliança, mas a aliança é o anel em si. Ele tem esse significado, assim, de as duas pessoas usarem pra demonstrarem ali, né? É um símbolo, assim, de amor, de felicidade, de comprometimento, né? Do casal. Essa parte a gente já entendeu. Aí tem outra coisa. Tá, vamos ver. Também, lá, os egípcios, né? Eles usavam, começaram a usar essa aliança que representa a união de um casal no quarto dedo da mão, né? Que a gente chama de anelar. Porque eles achavam, na época, que tinha uma veia que ligava direto pro coração. Não, então tinha esse significado de amor também. Isso é legal. Porque tá ali, né? Num dedo que liga direto pro coração da pessoa amada. O porquê de ser nesse dedo, eu nunca... Na verdade, eu acho que eu estudei uma vez, eu fui num casamento e tinha um... Não era nem padre, era um diácono que ele contou uma história que era tipo isso, mas... Eu lembro que eu achei bonitinho na época, mas eu realmente... Foi legal a informação. Mas, assim, falando dos tempos atuais, tem uma lenda que não é muito lenda, assim, mas acontece que... Até queria saber a opinião de vocês que estão vendo o vídeo. Os caras, assim, a mulherada, meio que dão em si um pouco mais os caras que usam aliança. Pode até pensar assim, não, isso é besteira, mas, gente, acontece, assim, quando tu tá com aliança. Eu não sei se a mulherada é em função de ter um certo, ali, ah, o desafio, porque, sei lá, já tem uma dona, digamos. Não, eu acho que não é isso. Acho que não é questão de ter uma dona. Eu acho, assim, é mais questão, assim, já foi aprovado por alguém. Ah, tá. Já tem ali um, ah, se alguém, né, alguém pegou, já tem uma mulher que uma mulher já aprovou, então tem essa, acho que é um pouco disso. Eu sempre achei que fosse relacionado também, ah, aquele cara ali, provedor de algum tipo de, não de sustento, mas de estabilidade, digamos, né. Então sempre... Porque já tá num relacionamento, né, tem uma certa seriedade. Mas, assim, só pra deixar claro, a gente não usa aliança não em função disso, né. Ah, um pouquinho em função disso. Não, 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 a gente até tem aliança ali, né, só que, tipo assim, a ideia até fala pra gente, ah, vamos mandar fazer uma diferente pra gente usar em, sei lá. A gente não é contra aliança, a gente até tem planos de fazer essa aliança, assim, bem personalizada e tudo mais e passar a usar, assim, corriqueiramente, mas hoje em dia, não. Mas eu também, assim, como eu falei antes, eu nunca fiz muita questão, assim, eu não acho que é uma coisa que eu entendo toda essa simbologia que a gente acabou de falar, né, acho muito legal. Eu não acho que isso vai demonstrar o amor que a gente sente um pelo outro, sabe? Alguns casais usam num colarzinho, né, mas tu vê, sabendo essa história tua que eles eram baseados numa veia que supostamente ia até o anel, tu usar no colar perde um pouco dessa coisa, né. Porque, assim, o anel, ele é um símbolo, né, então poderia ser, tipo assim, ou tu usa um anel, que é o símbolo ali, aliança, essas pessoas usam, tipo, uma aliança pendurada, né, mas poderia ser qualquer outro símbolo. Digamos que a gente usasse uma pulseira igual, um colar igual, uma tatuagem, né, a tatuagem, a gente falou, tem gente que fala... Mas, então, nesse sentido, né, do círculo, de não ter início e fim, né, então seria a aliança mesmo, e no dedo, no anelar, né, no quarto dedo. Sabe uma outra coisa que eu li também, que tem uma lenda chinesa que eles falam também do quarto dedo também, e assim, eles têm um significado pra cada dedo da mão. Então, o polegar representa os pais, o indicador representa os irmãos, o dedo médio representa nós mesmos, né, o anelar aqui representaria o companheiro, o amor, e o mindinho, os filhos. Então, colocando as duas mãos juntas e colocando o dedo médio pra baixo, juntando todos os outros dedos, a gente consegue separar os dedões, que são os pais, quer dizer, a gente não vai viver o resto da nossa vida com os nossos pais, vai ter uma separação, o dedo indicador, são os nossos irmãos, também vai ter essa separação. Os filhos, a mesma coisa, né, como os nossos pais, mas o dedo anelar, gente, eu tô forçando, mas a gente não consegue separar. Significa... Ah, eu, 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 eu tenho que conseguir, mas eu tenho que fechar, eu tenho que roubar. Não, mas eu tô falando, ó, não sei... Cara, não dá, véi. Ó, todos os outros dedos a gente consegue, mas o anelar, não, isso representa também o amor ali, que une os parceiros, e dizer que o amor é eterno, que os parceiros não têm que se separar. Interessante, agora nesse momento tá todo mundo assim, na frente do vídeo. Mas deixa aí os comentários pra gente, responde pra gente saber como que é o lance, vocês curtem a aliança, vocês usam a aliança, vocês acham que é legal algum outro tipo de simbologia? Que já tem que usar desde namorado, noivo, casamento, tudo mais, ou só casados, né, porque são vários tipos de alianças, né. Interessante, interessante. Curtiu esse vídeo, deixa o like, se não for inscrito, inscreva-se no canal. E esse foi o nosso tema de hoje, né, Love? É isso aí, até o próximo. Valeu, até o próximo vídeo.